Opa, eu sou o Gabriel Civesi. A ideia desse vídeo aqui é um tutorial de Figma bem direto ao ponto, em menos de 10 minutos, para te ensinar o essencial para tu operar a ferramenta, para tu conseguir ter um resultado bem simples, que é fazer algumas interfaces simples, e também um post em carrossel aqui no Instagram. Dessa forma aqui, que é o que eu faço no meu Instagram, bem simples e direto ao ponto. Então, vamos começar sobre como se movimentar no Figma. Aqui dentro de um arquivo novo do Figma, para tu criar uma conta, abrir um novo arquivo, é muito tirar o teu ponto. Só tu entrando no site do Figma, tu pode te cadastrar com a tua conta do Google lá, e daí tu vai criar um novo arquivo. Daí tu vai cair numa tela mais ou menos como essa aqui. Eu tinha tirado a interface ali para ficar mais fácil. Então, tu te movimenta aqui dentro dessa forma. Tu pode segurar a barra de espaço e tu vai clicando com o botão direito do mouse. Na verdade, é o botão esquerdo. E daí tu consegue te movimentar. Ou, né, tu pode scrollar aqui com a rodinha, e também tu pode segurar o botão da rodinha do mouse para tu te movimentar. Se tu segurar Ctrl e girar a rodinha, tu consegue dar zoom. Se tu apertar Ctrl 0, tu coloca o zoom em 100%. Tu reseta ele. Tu também pode fazer tudo isso por esse menuzinho aqui no canto aqui. Se tu apertar o botão End e Home, tu vai navegar entre os quadros, tá? Então, aqui ó, Home, End. Então, tu vai navegando aqui. O que são quadros dentro do Figma aqui? Para tu entender melhor como é que funciona Figma, a gente está muito acostumado com Photoshop e tudo mais, Word, que tu cria um novo arquivo e tu coloca coisas lá dentro daquele arquivo. Aqui no Figma, tu cria um projeto. Esse projeto, ele é como se fosse uma mesa de madeira. Imagina aí, uma mesa de madeira. E em cima dessa mesa de madeira vão ter várias folhas de papel. Essas folhas de papel é o que a gente chama de quadro, que é isso aqui. Tu aperta a letra F, e daí tu vai arrastar, né? E tu vai criar um quadro no tamanho que tu quer. Isso aqui pode ser um post para o social media, uma interface e tudo mais. E se tu apertar a letra F, ou se tu vir aqui nessa ferramentinha aqui em cima, ó, Frame, tu vai ver que aqui na lateral direita, tu pode escolher tamanhos pré-prontos. Inclusive, a gente tem uma aba social media aqui, com vários tamanhos de outras redes sociais, ó, post do Instagram. A gente tem aqui, e ele é 1080x1080, tá? Esse é o básico do básico do Figma. Então, vamos entender melhor esses menus e botões aqui. A gente tem o nosso menu superior, que é onde a gente vai fazer as nossas operações, as ferramentas que a gente vai utilizar para criar coisas. Então, se a gente clicar aqui, e a gente pôr em View, a gente consegue ver tudo que está disponível na interface. Se alguma coisa sumir, é só tu vir aqui em View e religar. Então, tu pode ter visto que antes, ó, eu estava com o negócio escondido. É porque ele estava desligado ali na aba View, tá? O atalho para fazer isso é Ctrl e Contra Barra, que fica ali do ladinho, em cima do Enter, mais ou menos. E aqui a gente tem o nosso menu central, esse aqui, onde está escrito o nome do arquivo. E toda vez que eu seleciono algum objeto, o que é um objeto? Pode ser um texto, pode ser um quadrado, um retângulo, uma elipse. Ele vai modificar algumas coisas aqui. Sinceramente, assim, são coisas mais avançadas que, se tu quiser, tu pode ver no tutorial completo de Figma. Mas, basicamente, é isso. Aqui na lateral, a gente vai ter um negócio que é chamado de camadas. Se tu criar aqui, ó, vamos criar um frame aqui, e vamos colocar aqui dentro um retângulo. Vai ver que aqui, ó, frame 1, retângulo. Se eu criar outro retângulo aqui, vamos trocar a cor dele, eu já te mostro como fazer isso, ó. Pode ver que ele está sobreposto, ó. E aqui na nossa hierarquia de camadas, a gente pode ver, ó. Esse aqui é o vermelho, esse aqui é o cinza. E eu posso alterar essa hierarquia aqui, ó. Quando é que isso é útil? Digamos que eu escrevi um texto, tá? Com a letra T. Se eu apertar T, eu consigo escrever um texto. Ele está em cima do vermelho, mas digamos que por algum motivo ele estava atrás. Ele não vai aparecer, daí eu puxo ele para frente, tá? Então, é, tipo, é bem simples, é bem direto ao ponto. E nesse menu lateral esquerdo, né, a gente vai ter tudo isso aqui. A gente vai ter a aba Assets também, que é uma coisa mais avançada. E a gente vai ter páginas aqui. Você pode criar várias páginas dentro de um projeto só. E daí a gente tem o menu lateral direito. O que é o menu lateral direito? É onde você vai fazer as manipulações, onde você vai editar as coisas. Se você clicar aqui, ó. Vamos criar mais um frame. Se você clicar aqui nesse frame, que ele está vazio, não tem nada. Você pode ver que aqui tem várias configurações, como o tamanho dele. É aqui que a gente define o tamanho de um post, por exemplo. Se fosse fazer um post no Instagram, que seria 1080 por 1080. Ó, ele mudou o tamanho. Então, aqui também tem várias outras configurações mais avançadas. Mas, enfim, aqui, ó, na aba Fill, é onde a gente troca a cor de algum objeto que a gente está selecionando. Então, aqui está branco. Eu posso vir aqui e modificar, colocar a outra cor que eu quiser, tá? E aqui na aba Stroke, é o contorno do objeto. Ó, eu posso alterar a grossura dele, eu posso colocar pontilhado, se eu vim aqui e tudo mais. E aqui a gente tem a aba Effects, que é melhor eu criar outro retângulo para mostrar. Eu posso colocar aqui um Drop Shadow, ó. Tá vendo? Colocou uma sombra. Posso colocar interno. Colocou uma sobra interna. Tem outras aqui de dar a leia do Background Blur, que é para deixar desfocado. Enfim, são outras coisas que não vem ao caso agora. Então, é aqui do lado que tu faz as manipulações. Aqui desse outro lado, tu te organiza. E aqui em cima tem as ferramentas. E as ferramentas mais básicas de todas é essa aqui, ó. É retângulo. Aqui tu aperta a letra R, ou tu vem aqui e seleciona retângulo. Se tu segurar o Shift, ó, tu consegue manter a proporção ou criar ela. Se tu apertar a letra O, tu abre o Elipse, tu vai criar Elipses. Se tu segurar o Shift, tu cria ela em proporção. Tá? Então, é tudo muito simples, muito direto ao ponto. A ferramenta de texto, se tu clicar só uma vez e escrever, ele vai colocar o texto ali. Se tu apertar T e se ele fazer uma caixa, ele vai criar uma caixa delimitadora para o teu texto aqui. Ele só vai colocar texto aqui dentro, ó. E isso aqui eu posso modificar. Do jeito que eu quiser. E aqui do lado, eu troco a fonte. Tem todas as fontes do Google Fontes. Eu troco o tamanho. Eu coloco aqui outras configurações, se eu quiser. Posso colocar tudo em letra maiúscula. Só a primeira. Enfim, tem várias configurações que tu modifica aqui. É tudo, tipo, bem simples. Então, vamos colocar a mão na massa. Tu vai ter acesso a esse arquivo aqui com os detalhes aqui, com os detalhes e tudo mais. Vamos colocar a mão na massa e vamos fazer um post de carrossel, que é tipo isso aqui, ó. Ou esses cardzinhos aqui para conteúdo do feed do Instagram, que é o que eu faço no meu. E se tu for ver, é extremamente simples isso aqui. É uma imagem no fundo. Isso aqui é uma imagem que eu gerei com inteligência artificial. Uma imagem. É um texto com uma sombra atrás para dar mais legibilidade. E um botãozinho escrito arrasta para o lado. Que é para notificar a pessoa que tem que arrastar para o lado, porque é um carrossel. E a minha tag do Instagram aqui. Enfim, então vamos começar fazendo o tamanho do post, que é 1080x1350, que é na proporção de 4x5. Vamos fazer um tamanho qualquer aqui e vamos colocar, ó, 1080x1350. Exatamente o mesmo tamanho. E daí vamos pegar a imagem. Vamos pegar esse aqui de baixo, que é diferente, ó. Aqui, eu poderia só arrastar e soltar uma imagem aqui do meu computador aqui dentro. Enfim, eu vou pegar aqui. Vou arrastar aqui para dentro do frame. Pode ver, ó, que ele já montou ali. Então, eu vou deixar do jeito que eu quero. E daí basta a gente colocar um texto. Vamos escrever um texto aqui, ó. Isso aqui é uma postagem no formato arrossel. Só que assim está ruim, né? A gente precisa melhorar o tamanho disso aqui. Então, vamos delimitar para dar umas quebras aqui. E agora vamos aumentar esse texto. A gente vai vir aqui do lado. A gente pode aumentar com a setinha. Só que ainda assim está muito junta. A letra aqui está estranha, né? Então, vamos aumentar um pouquinho mais aqui. E daí, o que a gente vai precisar fazer? Aumentar o espaçamento entre linha. Que é esse símbolo aqui, ó. Esse A, que é o Line Height. A gente vai aumentar esse cara. Ó, ficou um pouquinho melhor. Vamos dar mais uma quebra de linha. Agora sim. Assim ficou bem massa. Só que ainda está bem ruim de ler. Não está com uma legibilidade muito boa. A gente poderia resolver isso colocando um contorno. Só que o contorno ali não fica muito legal. Fica meio, né? Até que ficou ok aqui. Mas vamos colocar uma sombra. Então, vamos aqui em Effects. Drop Shadow. E daí a gente pode melhorar. Botar um pouquinho mais de transparência aqui. A gente vai aumentar essa porcentagem. A sombra vai ficar mais forte. Já melhorou bastante a legibilidade. E aí a gente poderia colocar o teu Instagram aqui, ó. Da mesma forma, tá? A gente só poderia clicar em cima disso aqui, segurar a tecla Alt e arrastar para fora e soltar o botão do mouse. E daí a gente cria uma cópia desse negócio. Ou, se tu quiser, tu pode só dar Ctrl C, Ctrl V, arrastar para fora e daí colocar seu Instagram. E daí a gente vai pegar e diminuir. Tu vai reparar uma coisa. Se tu tenta diminuir o texto assim aqui, ó. Ele não vai diminuir. Ele vai, inclusive, botar de cabeça para baixo o texto. Por quê? Porque tu tá, na verdade, modificando o tamanho da caixa delimitadora do texto. Quando tu quer diminuir um texto, tu aperta a letra K. Que tu vai pegar a ferramenta de escala. A ferramenta de escala tu consegue diminuir texto. Ó. A gente vai pegar aqui. Vamos botar no cantinho. Ou aqui, ficou melhor. E agora a gente vai fazer esse negocinho aqui. Que é bem simples. Um retângulo. E nesse retângulo tá escrito arrasta para o lado. Arrasta para o lado. Vamos diminuir o tamanho desse texto para a ferramenta de escala. Mais ou menos assim. Vamos deixar aqui. Vamos aumentar esse cara aqui. Vamos deixar esse cara aqui preto. E esse aqui branco. Vamos arredondar as bordas. E é nesse... É aqui, ó. Nesse border radius aqui. No menu lateral. E daí vamos dar um zoom aqui. E se eu apertar Shift L, eu consigo criar uma setinha. Ou eu venho aqui e coloco o arrow nessa opção aqui. Tanto faz qualquer um dos dois. Vamos arrastar um pouquinho mais aqui. Colocar aqui. Diminuir um pouquinho. E a gente pode colocar um drop shadow aqui. No outro exemplo eu fiz diferente. Fiz um contorno bem forte ali. Mas é mais ou menos isso. E daí agora se tu reparar, né? Isso aqui tudo tá solto, né? Como é que a gente faz? A gente precisaria selecionar esse cara aqui. Só que se eu tentar selecionar por aqui, ó. Aqui dá. Mas aqui não dá. Eu vou ficar mexendo o frame. Porque a imagem que tá aqui, ela não tá bloqueada. Então o que a gente pode fazer? A gente clica aqui na imagem, ó. Imagem aqui, ó. E eu clico nesse cadeadinho. Agora que eu tentar arrastar alguma coisa, ó. Eu vou conseguir selecionar. E daí o que a gente pode fazer aqui? Pra gente não ter que ficar selecionando tudo isso aqui. Toda vez que a gente quiser mudar isso de lugar. A gente cria um grupo disso aqui. Um Ctrl G. Existem formas mais eficientes de fazer. Mas é um pouquinho mais avançado. E isso aqui é um tutorial rápido. Então é basicamente isso. E daí pros slides aqui. Com o texto a gente poderia fazer uma coisa bem direta ao ponto também. A gente pode só pegar aqui a mesma coisa. Vamos apagar isso aqui tudo. Vamos colocar um fundo branco. Colocar um fundo mais amareladinho assim pra melhorar a leitura. Tipo assim. Poderia criar uma caixinha aqui. Branco. Colocar uma sombra. Aumentar a borda. E daí aqui dentro a gente poderia colocar um texto. Isso aqui é um texto de conteúdo. Blá, blá, blá. A gente poderia fazer isso. E tá aqui. Um post de carrossel. Extremamente simples. Tudo que tu precisa é ter uma boa imagem, né? Pra chamar bastante atenção. E é isso. Esse é o básico do básico do básico do Figma. Se tu quiser aprender mais, tem um vídeo aqui de Figma bem mais avançado no meu canal. Com uma hora e pouco. Onde tu vai aprender tudo. É tudo, tudo mesmo. É basicamente um curso aquilo ali. Mas enfim. Esse aqui já vai te ajudar a dar os primeiros passos. E conseguir ter um resultado bem legal. É isso. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais. E aí Tchau.